Aproveitando aqui para convidar a todos que na próxima quarta-feira, dia 13 de dezembro, às nove e meia da noite e dia 14, nós estreamos a peça Um Amor Possível. Apesar da dor, é o amor que nos transforma. É um espetáculo lindo, lindo. Só se você tiver um coração de pedra, coração mesmo congelado, que você não vai se emocionar, porque a peça está muito bonita, muito emocionante. E eu aproveito para agradecer o Boutique da Cultura, o espaço que a gente vai fazer o espetáculo, ali na Avenida Colégio Militar. Eles são muito generosos, disponibilizaram outro dia também para nós ensaiarmos. E é isso, o português está sempre aberto a ajudar, está sempre aberto a agregar. E eu tenho muita gratidão, muita gratidão. Se não fosse o amor dos portugueses e o respeito, eu não teria conseguido já montar sete peças de teatro em Portugal.